O Guilherme Arana foi parar no hospital depois do título em cima do Cruzeiro. Ele estava comemorando e simplesmente se machucou e foi parar no hospital. E nem no hospital o Guilherme Arana parou de zoar o Cruzeiro. Cara, dá uma olhada nesse vídeo. Dá uma olhada aqui. Amanhã já tem que estar lá? Não entendo. Ah, a gente está na Libertadores, né, doutor? É, mas você entenda. Tem time que não está aí. Acho que amanhã é fome. O que aconteceu foi o seguinte. O Guilherme Arana estava lá comemorando, né, como você pode ver o título, mineiro, e cortou o dedo, foi para o hospital. Chegando lá, o médico perguntou se o atleta precisava se representar na Cidade do Galo. Já nessa segunda-feira, ele respondeu, a gente está na Libertadores, doutor. Tem time que não está. Aí acho que amanhã é folga. Nem no hospital o cara perdoou o Cruzeiro, né? Deu aquela alfinetada. A gente sabe que foi para o Cruzeiro. Quando o Cruzeiro tomou o terceiro gol...